É a saveira ou placa do meu mano e o seu Esse som é bem potente, vai focar seu ouvidim É a saveira ou placa do meu mano Joãozinho É a saveira ou placa, a saveira ou placa A saveira ou placa do meu mano Joãozinho É o borradão de som que acorda os vicinhos É a saveira ou placa do meu mano Joãozinho É o borradão de som que acorda os vicinhos É a saveira ou placa do meu mano Joãozinho Esse som é bem potente, vai focar seu ouvidim É a saveira ou placa do meu mano Joãozinho É a saveira ou placa, a saveira ou placa A saveira ou placa do meu mano Joãozinho É o borradão de som que acorda os vicinhos É a saveira ou placa do meu mano Joãozinho É o borradão de som que acorda os vicinhos É a saveira ou placa do meu mano Joãozinho É o borradão de som que vontade É a saveira ou placa do meu mano É a saveira ou placa do meu mano Obrigado.